Olá, meu povo de Luiz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo que está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais investimento, foi R$ 2.800,00 essas compras aqui, foram bastante coisinhas, tá? As compras, tá bom? Eu vou colocar antes um trechinho aí da minha mãe orando. Lembrando que a hora... Oi! Então, pessoal, as compras estão aqui, tá? Vocês vão ver que vai ter bastante vídeos aí antes desses, que eu fui gravando e soltando. Mas, gente, está vendendo muito, graças a Deus, tá? Então, eu vou filmar aqui para vocês. Tem algumas coisinhas que parou, né? Doce, alguma coisa assim que é de modinha, parou. Mas as outras coisas em si, está vendendo bem. Aqui tem dois kits desse aqui, que vem duas fanta laranja e duas coca de um litro. Que eu vendo a sete, a fanta, e a oito, a coca. Porque eu tenho bastante ali de R$ 2,50,00, ó. Mesmo sendo o mesmo preço, as pessoas têm umas que preferem dois litros. Porque eles acham que R$ 2,50,00 é muito. Então, eles preferem dois, tá? Então, eu tenho para agradar a todos. Aqui tem uma caixa de margarina pequena, da Doriana. Que eu vendo a R$ 3,50,00. Aqui é dois tequezinhos, com quatro cada um, ó. De maionese Hellmann's. Eu vendo a oito, mas eu acredito que vai ficar um pouco mais dorado que eu peguei na promoção. Aqui tem um tequezinho de coquinha mini, que eu vendo a dois. Ali tem mais um, são dois. Ali embaixo, gente, é uma caixa de biscoito passatempo. Eu só pego ele na promoção, para vender a dois. Aqui são chicletes de tatuagem, ó. São dois, são três. Os outros estão por aí. Eu trouxe um fine só dentro da duração desse, porque hoje o preço lá não estava muito legal. Eu gosto de comprar no atacadista de doces. Mas como eu não ia nele hoje, então eu peguei, porque eu estou com um pouco fine. Eu vou vender R$ 1,00 cada um. Vem doze nessa caixinha. Aqui tem plutonita, abraço congelante. São dois, tem outro por aí. Eu vendo a R$ 0,25. O chicletinho eu vendo a R$ 0,10, né? Vocês já sabem. Aqui, coca mini que eu vendo a dois. Coca de um litro que eu vendo a cinco. São duas, ó. Tem uma aqui e outra aqui. Eu paguei quatro e pouco. Então a gente vai ganhar questão de centavos. Mas eu mantenho o preço, porque o giro é rápido, tá? Por isso que eu trouxe só dois hoje, porque não estava a bom preço. Quando está melhor, a gente traz até seis fardos. Aqui tem do alicola. Eu precisava dos outros sabores também, mas lá não tinha. Então eu trouxe só o do alicola. Vendo a cinco. Essas fraldas aqui, eu trabalho com elas pequenininhas. Aqui eu vendo a R$ 10,00. Mas o pessoal gostou muito, então eu resolvi registrar e trazer três pacotes do grande. Trouxe um M, tá? Eu vou vender a R$ 35,00 esse pacote aqui. Eu trouxe um M e dois G, porque aqui o que eu mais vendo é G. Vou vender tudo a R$ 35,00, tá? Dois G. Se vender bem, depois eu pego mais, tá bom? Aqui embaixo eu tenho duas caixas de leite, que eu vendo a cinco também. Ó, eu tenho mais leite ali, ó, pra repor. Uma caixa aberta, mais uma fechada e mais lá. Mais leite a gente vende muito, tá? Então tá aqui, a gente vende a R$ 5,00 cada leite. Essas batatas da palha aqui, gente, essa caixa tá cheia de coisinha, tá? Essas batatas da palha aqui são R$ 10,00. A gente vai vender, acho que, não sei se é R$ 3,50 ou R$ 4,00. Tá? São R$ 10,00. Deixa eu colocar pra cá. Esse mescal aqui é mescal cereal, que eu vou vender a R$ 5,00, tá? A R$ 5,00. São cinco que eu peguei também. Um suquinho aqui, ó, frisco de laranja, que eu vende a R$ 1,00. São seis mostarda, que eu vendo a R$ 3,50. Copos são três, pra complementar, porque tem dois ali. Tinta preta e tinta preta azulado, três de cada. Esse creme dental aqui eu nunca vendi grandão assim, então eu trouxe seis. A tinta eu vendo a R$ 14,00. O copo eu vendo a R$ 6,00, porque aumentou muito. Esse creme Colgate aqui, ó, provavelmente eu vou vender de R$ 5,50 ou R$ 6,00. Vou ver direitinho o preço. Protex infantil, ó, que eu não tô com nenhum sabonete infantil, então não achei nenhum. Trouxe Protex hoje, eu trouxe dois texinhos desses com três cada um. Eu vendo a R$ 3,00 cada um, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui, gente. Tá caixa toda misturada. Ah, ó, tem até veneno que não era pra estar aqui dentro. São dez desse aqui, ó, dessas espiral que tão me pedindo muito, eu vendo a R$ 3,00. Aqui são mais um frisco de morango e ali embaixo tem tang de maracujá. Eu sei que é maracujá porque eu comprei duas caixas só maracujá hoje. Aqui mais um abraço congelante e aqui tem um frisco de goiaba. Aqui tem mais esses... Esses M&M's aqui, que eu vendi uma época e parei. Agora estão procurando de novo, eu vendo a três cada potinho desse. Vem doze. Aqui tem mais frisco de guaraná e frisco de laranja com acerola ali e mais um tang de maracujá ali embaixo, tá? Tá misturado, gente, porque a gente chega e tem que descarregar rapidinho pra sair do meio da rua, tá? Aqui bisnaguinha são seis bisnaguinha, que eu vendo a R$ 6,00. Esse pão aqui são 10, eu vendo a R$ 6,00 também. Eu gosto mais do bisponte, mas não tô achando. Enfim. Não temos que deixar o cliente sem a mercadoria, né? Isso que é importante, esse pão Seven Boys aqui ele é bom também. Aqui é uma barrinha de chocolate que eu vou vender mais baratinha, porque eu só tenho barrinha aqui que eu vendo de... Eu vou pegar as barrinhas ali, ó. Tá lá que tá aí dando esse livro, que é R$ 7,00. Essa daqui eu vou vender de R$ 5,00, tá? Que é da Arcon. Deixa eu colocar aqui. Aqui tem um airado branco, porque o preto eu tenho. Um soufflé ali, tá? Esse daqui eu vendo a R$ 1,50, aquele ali eu vendo a R$ 4,00. Aqui tem dois... Dois cabeças de abóbora que eu vendo a R$ 25,00, ó. E aqui tem dois Twix também, que eu vendo a R$ 1,00 cada um. Aqui tem mais do quê? Mais de fete e tatuagem. Mais de fete e tatuagem. E aqui embaixo tem um sneaker que eu vendo a R$ 3,00, porque ali na caixinha dele tem, acho que, só a R$ 3,00. Aqui tem um Kit Kat que eu vendo a R$ 3,50. E aqui também a novidade, ó, que eu trouxe. Energético Mongoloco da Monster, que estão me pedindo, tá? É o Mongoloco, que eu sei que é o que o pessoal gosta. E aqui em cima eu trouxe mais um tradicional. Uma água pônica, porque tem três clientes só que me pedem, mas eu resolvi trazer. Uma fanta laranja, que foi o que trouxe hoje. Esse aqui eu vou vender a R$ 10,00. Esse aqui eu não sei preço ainda, vou calcular. A fanta eu vendo a R$ 4,00. Aqui tem quatro caixinhas de hambúrguer, que eu vendo a R$ 1,50 cada um, tá? O resto de baixo já estava aqui, tá, gente? É que eu estou mostrando o que foi hoje que está aqui no pallet. Duas salsichas que eu vendo a R$ 13,99 o quilo. Um pacote de linguiça que eu vendo a R$ 23,99. Uma calabrasa que eu vendo a R$ 28,99. E aqui são 30 steaks que eu vendo a dois, tá? Virando pra cá, ó, tem esse kitzinho de Listerine, que eu nem sei quanto é que vai vender. Eu trouxe só o mesmo, porque uma pessoa me pediu. Eu trouxe só pra ter. Aqui, ó. É, mais R$ 2,00 e mais o quimento. Aqui, ó, tem mais steakzinho desse que eu vendo no quilo de R$ 26,90. Tá? Tem bastante novidade essa semana, tá, gente? Aqui tem oxigenado a volume 30. Eu ia lhe trazer a 40 também. Eu chego lá no caixa, estava estourado, eu deixei lá. E não voltei pra pegar mais, porque estava muito puxado. Aí, esse aqui, ó, eu trouxe R$ 6,00, tá? Que eu vou vender de R$ 2,50. Esse aqui eu trouxe R$ 6,00 também, que eu vou vender de R$ 5,00. Requeijão eu trouxe só R$ 3,00, porque hoje estava muito caro, só pra ter mesmo. Então tá aqui. Gente, tá muito misturado as coisas, ó. Tem três matins sept. Era o SPP que o pessoal gosta mais, mas não tinha hoje. Então eu trouxe só R$ 3,00. Aqui tem um kit shampoo e um kit condicionador desse roxinho que eu vendo. Esse aqui eu vendo a R$ 12,00. Esse aqui eu vendo a R$ 6,00, tá? Aqui eu vendo condicionador a R$ 10,00 e o shampoo a R$ 9,00. E aqui embaixo tem mais cremes, ó. Cremes variados, que eu vendo a R$ 9,00, tá? Tem lama negra, tem abacate. E tem uma caixa aqui fechada, que é do coquetel. Aqui também tem o desinfetante da casa, que eu vendo a R$ 5,00. São seis verdes e três de cada desse aqui, ó. Eu vendo a R$ 5,00. Aqui embaixo tem uma caixa de leite condensado, que eu tava vendendo a R$ 6,00. Mas vai baixar pra R$ 5,50. Aqui embaixo tem uma caixa de balduco recheado de chocolate. Esse aqui é novidade também, porque tamo me pedindo. Ó, o Maltini. Eu vou vender a R$ 9,00. Aqui são... Ó, tem uma caixa de vinho aqui. São três, na verdade. As outras falas do outro lado. Vinho que eu vendo de R$ 5,00, tá? Aqui tem um pequezinho de milho, com 24 milhos, que eu vendo a R$ 3,00. E amaciante IP intenso, que eu vendo a R$ 9,00. Aqui tem 12 creme dental da Oral-B. Que é aquele outro que eu mostrei no vídeo anterior, já vendeu tudo. Pode ficar, minha mãe acabou de trazer aqui, gente. Mostra aqui, mãe. Ó, eu tô filmando pra vocês pra tomar o cafezinho da tarde, né, mãe? É, pra tomar o cafezinho da tarde. Tomar o cafezinho da tarde, porque a gente merece, né? Aqui é uma caixa de coquetel, gente. Porque é o que eu mais vendo. Eu tô só com um ali, é o que eu mais vendo. Eu vendo a R$ 9,00 também, tá? Aqui. Gente, vocês estão, pessoal? Eu abri pra ficar melhor, tá? Aqui são dois sabores de cookies. Aqui, ó, tem cinco goiabadas dessa, que eu vendo a dois, tá? Aqui são dez duo dessa daqui, ó. Novidade também, que eu vou vender a R$ 2,00. Dez duo de limão e dez duo de chocolate branco com preto, tá? Aqui embaixo tem aqueles biscoitos tipo goiabinha. Aí deixa eu ver se eu consigo tirar, gente. Porque o negócio aqui é... Aqui, ó. Aqui eu trouxe cinco dessa daqui de brigadeiro, cinco de chocolate, só pra testar a venda, se vender bem, depois eu trago mais, cinco de chocolate. E tem mais dez cookies daquele que tem recheio por baixo, sabe? Que tá ali embaixo, que eu vou vender a R$ 3,50, tá? Gente, igual eu tô falando pra vocês, desculpa aí eu estar filmando assim de qualquer jeito. Corrida é porque é muita coisa pra fazer, tá bom? Aqui são dois salgadinhos de cebola. Pânico que tá pouco, que a gente vende de R$ 2,00. Aqui tem mais vinho, ó. Mais uma caixa, mais duas caixas, tá? São três caixas de vinho no total. Uma caixa de ovo, que eu vendo de R$ 15,00 a bandeja. Aquela ali eu não vou mostrar porque aquela ali já dá outra conta. Então aqui tem uma caixa de ovo, que a gente tá vendendo de R$ 15,00 a bandeja, em R$ 50,00 cada um. Aqui tem um molho de tomate da Heinz, que eu vou vender a dois, porque eu só trabalho com esse Quero, então eu trouxe esse outro. Aqui embaixo tem uma pinga, uma cachaça de limão, que eu vendo a quatro. E aqui são quatro fardos de açúcar, porque tava na promoção. A gente aproveitou. Aqui, gente, é a visão do caixa, como nós estamos, tá? Miguel ali estudando. Nós vamos guardar agora. Então, meu povo de luz, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.